Ora, isto é uma tibiar para lá de atrasada, do desafio literário Aventuras Épicas, que está a ser organizado pela Knight, do canal Words a la Cart, e pela Marta, do Book Marta, que basicamente decorre desde 16 de Janeiro, que ainda já está a decorrer, não é? Há muito, muito tempo, até 15 de Maio. Ora, estamos em Março, e eu decidi que é agora que eu vou fazer as minhas tibiar, e eu, entretanto, vou-vos mostrar livros que já estão lidos, e outros que ainda estão por ler. Vamos a isto. Primeiro, categoria, um livro com uma personagem feminina forte, foi um dos aqueles que eu já li, mas de qualquer maneira posso sempre acrescentar outros, porque gostamos de livros de fantasia que tenham personagens femininas. fortes. Shadowfell, que não é esta, estou-vos a mostrar o terceiro livro, mas vou mostrar o primeiro, que é aquilo que conta para este desafio. Shadowfell, da Juliette Marillier, e por acaso foi o da trilogia, aquele que eu gostei mais. Depois, a segunda categoria é ler um livro de uma saga ou coleção, e eu li o Raven Flight e The Color, que basicamente é o segundo e o terceiro livro desta trilogia. Opinião já no canal, portanto, extremamente infeciente, é TBR, eu já li e já tenho a opinião no canal. Mas a terceira categoria, um livro adaptado para TV, cinema ou animação, vai ser a minha desculpa para eu ler o Good Omen do Terry Pratchett e do Neil Gaiman, que eu adorei a série, eu já vi a série, que é a besta, eu, que vi uma... Eu agora estou a ser extremamente insultuosa com as pessoas, não há problema nenhum em verem um filme ou uma série antes de ler o livro, ok? Não há problema nenhum, mas eu neste momento estou-me a chamar a minha própria besta, porque vi a série antes de ler o livro, e eu já tinha um livro, uma ou outra edição, aqui nestes anos. Obviamente fui correr depois comprar outra, porquê? Porque eu gostei assim tanto da série, ler o livro, o Tannis, ler o livro, o Tannis, ainda não está lido. Será que é desta? Não perco os próximos episódios, porque nós também não. Um autor que nunca leste, eu aproveitei para ler a Naomi Novik, com o livro Uprooted, do qual adorei, também já aí há opinião no canal, com alguns spoilers, porque é-me impossível não falar deste livro sem entrar em spoilers, mas que eu adorei imenso deste livro, e gostei da escrita da autora, quero muito ler o Spinning Silver, um dia destes. Depois, leia um livro de fantasia ao teu gosto, Hero in the Shadows, Waylander 3, de parte da série Drenai Saga, do David Gamel. Curiosamente, querem saber uma coisa? Também já tenho a opinião aqui no canal, fantástico! A Drenai Saga é uma série que eu estou a ler, e que espero terminar este ano. Já nem digo que vou ler um livro por mês, porque já descobri que isso nem sempre funciona, mas a intenção era essa. Mas de boas intenções, o inferno está cheio, e por isso mesmo, um dia lá chegarei. Próxima categoria é ler um livro de um autor português. Eu não tenho nada, porque não é que eu não tenha aí ainda alguns livros por ler, não tenho alguns livros da Sandra Carvalho por ler, mas eu acho que não vou fazer isso, porque eu queria recomeçar a série do início e de ler os livros todos mais ou menos de seguida. Diz a pessoa que não gosta de ler séries seguidas, mas já vos disse duas séries que quero ler de seguida. Quem sou eu? Não sei, pergunte-me isso todos os dias, há dias que não tenho resposta para isso. Mas de qualquer maneira, em princípio eu não vou ler nenhum autor português desta vez, mas pode ser que o Aventuras Épicas depois exista numa outra edição. Se ainda tiver um autor português, depois irei, talvez, nessa altura, ler os livros da Sandra Carvalho. Por último, é ler um livro com um dragão e eu vou ler o The Priory of the Orange Tree, da Samantha Shannon. Se vou terminar antes de... Da... Branca, 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 da maratona acabar, é que eu não sei, até porque eu só vou começar já lá mais para o fim da maratona, mas não há problema. Tenho muita curiosidade com a escrita da Samantha Shannon e tenho muita curiosidade com este livro. Parece-me que vai ser algo verdadeiramente épico. Também podia fazer uma releitura da Ursula K. Le Guin, mas eu fiz a releitura da Ursula K. Le Guin no ano passado. Também podia ler o último da Ursula K. Le Guin, que eu já deveria ter lido também. Mas lá está, é daqueles livros que eu estou a guardar, os livros religiosamente. Eu às vezes faço isso com os últimos de uma série, porque eu não quero que as coisas acabem. Eu posso sempre reler os livros, e eu gosto de reler livros, se já tiver sido publicado um vídeo em que falo sobre isso. Vou deixar o link na descrição, mas honestamente, eu tenho mesmo que começar a ler Samantha Shannon, portanto, é isso que eu vou fazer. Estão a participar nas aventuras épicas, digam-me tudo nos comentários e até ao próximo vídeo. Estão a participar nas aventuras épicas,